Bora rapaziada da harmonia Escolhi uma música aqui chamada Eu Sou de Jorge Tem um solo aqui no inicio Bem simples Pra passar pra vocês aí A música tá em si bemol O solo é esse aqui Novamente Tá certo? No inicio tem também uma frase rápida Que ele faz aqui É isso aí Agora vamos lá Aqui nessa gravação tá com Xande de Pilares e André Renato Bora lá Ótimo Mania É isso aí No prazo Pela manhã Pela função Também é decisão Toda corrente Também não passa Todo o meio Deve ser tudo Só que a minha mãe É isso aí E o que é repórter É o salão 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 É a energia Amor Só a energia Amor Eu toco o corpo Fechado Com as armas de jovens Com a mão da vida É viver Só a energia Amor Na busca do salão É a energia Amor Eu toco o corpo Fechado Com as armas de jovens Com a mão da vida É viver Deve ser o veneno O peso No meu pé E os inimigos Team mais Vivo ser o veneno Eu toco o veneno Sobrio a fronte A chefe Do meu caminho Que pelo seu pé Amor De volta O meu corpo Na busca do salão Para que as pessoas No meu corpo Fechado Com as armas de jovens E a perfeição Eu toco o veneno 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 É o salão Eu toco o veneno É o salão Eu toco o veneno Eu toco o veneno Eu toco o veneno Eu toco o veneno Abraço, cara, este que é possível.